Música O Antônio Anastasia, ele não pensou só nele, pensou em todos. Então, a educação, a saúde, melhorou tanto as condições das crianças, são brinquedos de última geração, só o convênio que dá a possibilidade, é a condição de a gente estar trabalhando tranquilo para estar pagando os funcionários. Mas o conselho que eu dou, que olhe, fiscalize e pense bem, porque é um voto que vai depender do futuro da manhã, que isso que foi feito até agora não venha cair terra abaixo.